A felicidade existe, é só você acreditar Que no mundo não existe outro alguém pra te amar Só Jesus é o caminho, a verdade O seu amor é verdadeiro, sem maldade Tantas atribulações tem passado por aí Você já pensou até mesmo em desistir Só Jesus é o caminho, a verdade Seu amor é verdadeiro, sem maldade Vai, segue o seu caminho Vai, não está sozinho Vai, vai com Deus e segue em paz O seu amor é tão bonito que deu o seu filho para me salvar Hoje ele está esquecido, veja o mundo como está Tanta guerra, violência acontecendo por aí Sem Jesus no coração, paz nunca vai conseguir Seu amor é verdadeiro, sem maldade O seu amor é verdadeiro, sem maldade